É, você também tá indecisa em quem votar pra presidente? Você não é bobo não, já sacou, né? Quem é antenado e esperto já percebeu que corrupção teve em todos os governos. Daí não tem mito nem Deus nessa história. Se anular o voto, ajuda quem estiver na frente. E aí, cara? Neste vídeo, não vou dizer em quem você deva votar em um ou outro. Quem tem esse direito e essa responsabilidade é você. Vou só tentar ajudá-lo com informações reais para que você mesmo faça a melhor escolha de forma inteligente e consciente. Assista todo o raciocínio, que você vai sacar tudo em poucos minutos. Beleza? O jogo pode até parecer complicado, mas basta montar as peças com os quatro principais poderes que tudo clareia. São quatro poderes os esteios da democracia do Brasil. O executivo, o legislativo, o judiciário e a imprensa. Acima dos quatro poderes, o povo mandando. Democracia significa demo, povo, cracia, poder. Poder do povo, já que nós é que votamos para os principais cargos. Correto até aqui? Bola pra frente. O executivo governa, administra, faz as obras existentes para o povo. O legislativo cria as leis e fiscaliza o executivo para não deixarem fazer as coisas erradas. O judiciário julga e pune quem descumpre as leis criadas pelo legislativo. E a mídia alerta todos os demais com críticas e denúncias para que cada um cumpra com suas obrigações. Daí você já percebeu que a democracia é bacana exatamente porque não tem uma só pessoa mandando. Todos são vigiados nela para que a democracia faça o que o povo quer. Só que, se você tirar um dos esteios, ela cai e a gente perde poder, passando a mandar só um lado. Sacou agora por que a gente precisa defender ela? Resumindo, na democracia, um vigia o outro e faz o que o povo quer. Já ditaduras e governos autoritários, eles fazem o que bem quiserem e ai de quem reclamar ou denunciar um ovo, por exemplo. Eles censuram a mídia, torturam, matam ou mandam para fora, para outro país. Então vamos ver agora, sobre o jogo da democracia, como estamos com os atuais candidatos Lula e Bolsonaro. Do ponto de vista do executivo, quem leva a melhor é a direita com Bolsonaro, já que ele elegeu nove governadores contra seis do Lula. No legislativo, se olharmos o atual cenário, a maioria absoluta da Câmara de Deputados é bolsonarista. 99 do PL e mais 286 do Centrão, num total de 385 deputados alinhados, fazendo o que o Bolsonaro pedia. O PT sofreu uma enorme derrota. A coligação elegeu 79 e contarão com mais uns 49 de coligações apoiadoras. Daí, hoje, repito, se nada mudar, o Lula contará com menos de um terço da Câmara. Com essa representação, o Lula não conseguiria conter um impeachment, por exemplo. Não foi sem motivo que eles nem comemoraram a votação superior do Lula no dia 2 passado. Orçamento secreto? Esqueçam! Seja qual candidato ganhar, o Centrão tem força para manter na boa e eles continuarem fazendo a farra. A não ser que a mídia denuncie com força e a Polícia Federal e a CFA arricassem os corruptos. Para fechar o raciocínio, e já que lembramos de mídia e do Judiciário, não se pode afirmar que eles seguem apenas um lado. Duvida? Ora, foi com o apoio da mídia que o Judiciário prendeu o Lula e caçou o Dilma. Ou não foi? Da mesma forma que eles vêm barrando o Bolsonaro hoje. Lula foi absolvido pelo STF, que também absolveu o Flávio Bolsonaro nas rachadinhas. Você não sabia disso. E o Queiroz? Por que nunca botaram as mãos nele? E o Bolsonaro, que fez campanha extemporânea durante todo o mandato, que é proibida por lei e caberia cassação? O que foram as motossiadas, se não campanhas eleitorais fora do prazo, gente? Erros, pessoal. Há e seguirão ocorrendo em todos os quatro poderes. Mas é exatamente a dinâmica da democracia que permite que um vigie o outro e que evita esses abusos ou que faça com que a gente possa retomar o controle. Sem a democracia, se você chamar um político de luladrão ou de genocida, ou mesmo compartilhar uma crítica ou uma denúncia, você irá preso, será torturado e ainda correrá risco de matarem você. Na última ditadura que tivemos, demoraram 20 anos para tirar os militares do poder e gastaram mais outros 15 longos anos para corrigir a hiperinflação e melhorar as contas. Lembram disso? Agora que você já viu que a extrema-direita tem a absoluta maioria, se Bolsonaro for também eleito, eles terão todos os poderes para mudar radicalmente o país, tanto para o bem quanto para o mal. Com Lula, por ter saído e enfraquecido, terá muitas dificuldades para governar. Se for cassado, por exemplo, assumiria o Alckmin, que ainda não seria ruim, é ou não é? Mesmo assim, já que a democracia é nosso bem mais precioso, qual desses candidatos representa maior risco de acabar com a democracia? A direita, que tem maioria, e as forças armadas ao seu lado, que fala toda hora em intervenção militar no STF, que exalta torturadores, que defende a morte de adversários? Ou a esquerda, representada pelo Lula, que fez uma reuniãozinha lá no Fórum de São Paulo sobre socialismo e que propôs regular a mídia, mas que não terá força e nem poder para isso? Numa hipótese bem pessimista, seria melhor perder 4 anos ou 35 se implantar uma ditadura? Já numa hipótese otimista, ter o governante que terá total apoio do povo para conseguir fazer algo, ou deixar todo o poder e decisões nas mãos da direita e do central? Prefere um grupo que governa para os pobres e povo, ou um grupo que defende os ricos? Prefere um grupo que deu poderes para a Polícia Federal e o Ministério Público, capaz até de prender e caçar um presidente, ou uma turma que tira as chefias da polícia toda vez que investigam eles? O futuro do Brasil está na sua mão. A escolha agora não é só escolher um presidente e ter um Brasil próspero. É escolher se você prefere salvar a democracia para continuar tendo o poder do povo, ou se prefere deixar o caminho aberto para uma ditadura. Fechou? Ou precisa desenhar? Cara, boa escolha, bom voto e que Deus tenha misericórdia do nosso país.